Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de resistência dos materiais do livro do Riebler, capítulo 4, exercício número 1. Vamos ao enunciado. O navio é impulsionado na água pelo eixo de uma hélice de aço A36 com 8 metros de comprimento, medido desde a hélice até o mancal de encosto D no motor. Se o eixo tiver diâmetro externo de 400 milímetros e espessura de parede de 50 milímetros, determine a quantidade de contração axial do eixo quando a hélice exercer uma força de 5 kN sobre o eixo. Os apoios em B e C são mancais de deslizamento. Bom, então o nosso objetivo é calcular aí qual vai ser o deslocamento de contração que vai acontecer aqui nesse eixo. Então, a gente vai ter lá a fórmula da contração, que seria o deslocamento axial, é dado por uma força normal. Como a gente só tem um eixo, só um segmento aqui, que a gente considera de A até D diretamente, a gente utiliza só a fórmula simples. Se tivesse vários segmentos, ou seja, se não fossem mancais e deslizantes, a gente teria que calcular o somatório de deslocamentos. Nesse caso, uma condição só, então, vai ser a força normal vezes o comprimento dividido pelo módulo de elasticidade vezes a área da seção transversal. Então, precisamos desses termos para encontrar aí a quantidade de contração axial. Então, primeiro, a força normal. A força normal vai ser de 5 kN, né? Se a gente fizer aqui, ó, o 5 kN, ele está atuando no eixo do começo até o fim, com valor negativo, né? É uma condição de contração. A força está contraindo aí o eixo. Então, já temos a força normal. Então, vou colocar aqui, força normal de menos 5 kN. O comprimento L. O comprimento L é o comprimento total do eixo, que é no valor de 8 metros. 8 metros. Vou deixar aqui. Módulo de elasticidade. Aí, depende do material. Nesse caso, é o aço A36. A gente consulta lá no final do livro, pela tabela. Encontra aí um valor de 200 giga pascal. Em alguns exercícios ele dá, em alguns exercícios ele dá o material. É só consultar lá pelo livro. E, agora, o último termo que a gente precisa para calcular e resolver o problema é a área. A área da seção transversal. Então, a gente tem que prestar atenção aqui, ó. O diâmetro externo é de 400 milímetros. Então, vou representar aqui, ó. Se eu olhasse nesse sentido de frente, aí, eu ia ver um diâmetro externo, tá? Esse diâmetro externo, ele nos fornece aí, que é 400 milímetros. E, ele diz que tem uma espessura de parede de 50 milímetros. Então, eu vim aqui. Vou fazer uma seção menor. Ele diz que a espessura é de 50 milímetros. A espessura está para os dois lados. Eu tenho que prestar atenção aí. Se não, sai errado. Se a espessura é de 50, significa que o diâmetro interno é de 300 milímetros. E a área da seção transversal é essa daqui. Como que eu calculo essa área? É π sobre 4, diâmetro maior, que seria o 400 ao quadrado, menos o diâmetro menor, que vai ser 300 ao quadrado. E essa área fica em milímetro quadrado. Então, essas são as condições aí que a gente tem para poder calcular aí essa contração axial. Então, calculando, a gente vai encontrar a contração axial aí do ponto A, vai ser a força normal, menos 5. Aí, vou deixar na unidade só de newton, vai ser i. O quilo representa 10³, então 5 vezes 10³, newton. O comprimento L eu vou deixar em milímetro. Então, 8 metros é a mesma coisa que 8 vezes 10³, multiplica por 1.000 milímetros. Então, fica 18 vezes 10³, em milímetro, dividido pelo módulo de elasticidade, 200 giga pascal. Esse giga é 10¹, tá? Vamos colocar aqui do ladinho. Aquele E ali é 200 giga pascal, né? O que a gente faz? A gente escreve 200, o giga é 10¹, eu vou separar aqui 1, 10³, e vou deixar o 10³ ali separado na unidade de pascal. O que isso significa? Esse aqui eu deixo separado, e esse 10³ é mega. E eu tenho a condição que mega pascal é newton por milímetro quadrado. Então, eu escrevo 200, 10³, mega pascal. Mega pascal é newton por milímetro quadrado. Então, a gente vai utilizar essa condição do E para ficar em milímetro. 10³, newton por milímetro quadrado, vezes a área. Vou colocar todo o valor ali porque eu não calculei. E aí não acumula erro, é π sobre 4, 400² menos 300², uma unidade de milímetro quadrado. Então, fazendo análise dimensional, esse milímetro quadrado vai cortar com esse milímetro quadrado e o newton, corta com o newton, vai sobrar só a unidade de milímetro, que é a unidade aí de deslocamento axial. E a gente vai calcular, encontrar um valor de menos 3,64 vezes 10⁻³, menos 3 na unidade de milímetro. Esse é o valor, a quantidade de contração axial que o eixo vai sofrer. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu aguardo vocês em um próximo vídeo. Até mais!